Música Gente, chegou a hora de soltar o russo Nós estamos bem longe do canil dele Porque ele dá uma afinada A gente abre a porta, ele sai louqueando Ele vai ter lá na estrada, não tem quem segure E aí os cachorrinhos vão acuar enlouquecidos Porque eles querem também sair na mesma hora Fiquem só olhando Eu vou fazer assim pro André Vai Música Lá vai ele, agora eu tenho que ir atrás Pra caminhar com ele Eu achei que ele ia direto pra estrada Ele vai dar umas bandas por aí Cheirar um pouco Mas daqui a pouco ele vai pra estrada Eu tenho que estar lá perto Hoje não tem movimento quase Olha lá Quase não tem movimento Então eu deixei ele E o sol tá bom, ele tá precisando tomar sol também E aí então eu resolvi deixar Eu tô com um pouquinho de tempo livre Quando a gente percebe que tá tudo calmo Que quase não tem movimento aqui na frente A gente pode deixar eles soltos Então pra pegar o sol deles E pra exercitar Gastar energia E comer pastinho verde Então assim ó Quem tá chegando no canal agora Que não sabe da nossa história É isso aí O russo foi um cachorro É um cachorro que foi adotado já grande Ele veio muito problemático Ele arrebentava tudo que tinha pela frente Foi muito, muito difícil A gente conseguir construir um canil pra ele Que a gente não tinha dinheiro também Então assim A gente fez de um jeito Não deu, ele arrebentava Fazia de outro jeito Ele arrebentava Até pelo teto ele fugia E aí agora a gente conseguiu fazer um canil bem forte Com o teto de um portão Que loucura Tão escutando É ele A gente pegou um portão antigo E colocamos como teto Eu vou mais aqui na sombra Porque daqui a pouco ele vem também Bem no meio da estrada Olha como a gente caminhou Um pouquinho de tempo A gente já chegou aqui na estrada E aí hoje Não tem movimento Em outros dias normais Assim Isso aqui é uma loucura E aí eles vêm tudo aqui pra frente Os cachorros Se eu solto, né E aí o russo então Como ele é muito grande Muito forte Eu não tenho como segurar pela coleira Quando eu solto Então ele vem pra cá De qualquer jeito E aí como eu tava falando Do canil agora Então o canil dele ficou forte Ele não foge mais Não tem mais como fugir E não foge nunca mesmo E aí então Mas só que eu tenho que soltar ele, né O cachorro precisa se exercitar Tem que ser solto assim, ó Um cão de cada vez É a princesa uma vez Eu tenho que sair com ela Já tentamos sair com a Chiara junto Não adianta A princesa é calma Mas é idosa Então a Chiara tenta brincar com ela Que é mãe de coração, né E aí a princesa avança ela pra morder Então não dá certo O russo é muito grande O russo é um cão grande demais Forte demais Então a Chiara tem uma hérnia É novinha É uma criança Então eu não tenho como Deixar ela solta Junto com o russo Porque vai dar ruim Tudo vai ter que ser feito Com o tempo Eu vou ter que ir pra lá Ele tá ali pra baixo Eu vou ficar por aqui Perto da entrada Só pra cuidar Porque se eu vou lá pra trás Ele passa e eu não vejo E vai pra estrada Então é perigoso demais E assim Eu tava falando Da pequenininha A Chiara ela é Muito acelerada Ela tá criança ainda Ela tá brincando muito ainda Então ela tenta pegar no rabo Tenta morder as orelhas Bochecha E ela tem um dente afiado Terrível E aí numa dessas O russo pode morder ela E matar ela Até o machucar feio Então a gente tá tendo Todo esse cuidado Pra tá fazendo A adaptação dos cães Enquanto que a gente tá Fazendo de um tudo Pra conseguir cercar um pouco Que seja aqui ao redor Pra manter um dia Todos soltos Vai ser difícil Mas eu vou tentar Se não der A gente vai intercalando Dois ou três Depois mais um dois Assim sabe O que eu quero dizer é o seguinte Quem já conhece O nosso sítio Quem já tá com o canal Há muito tempo Nos seguindo Já sabe da história Dos nossos cães E então Mas Se eu simplesmente Sair com o cachorro Ou então mostrar Os meus canilos Os cachorros presos lá Quem nunca veio no canal Quem tá chegando agora Vai cair matando em cima Sabe Como já aconteceu Muito, muito, muito Mas tem que primeiro Conhecer a história do sítio A história da nossa vida E tem muitos vídeos No canal Já falando sobre Os nossos cães Todos eles Com a sua história Como chegaram até nós Por que que eles estão com nós Como que é a nossa vida No sítio Que são só seis anos Que nós estamos aqui Olha ali vem ele A gente começou Esse sítio do nada De um mato de eucalipto Então a gente não pode Pode Muita gente chegou e disse Ah, mas constrói um canilo Assim, assim, assim Ou então cerca teu sítio Gente, são 5.800 metros quadrados É R$11,00 um metro De tela Ponteada Que é a tela que segura Um cão do tamanho do russo Ou outros Pra entrar no caso, né Vocês têm esse dinheiro? Quem sabe alguém me dá Então quem me critica Me dê o dinheiro Pra me encercar todo ele Eu vou ficar tão feliz Mas tão feliz Que vocês não fazem ideia Se alguém Aquele Principalmente Aquele que tá me criticando Aquele que aponta o dedo pra nós E diz Que que judiaria Mas que vai morar no sítio E deixa os cães presos Gente Eu dou a minha conta bancária amanhã Digita aí nos comentários E me peça Ó, Ivone Me dá o número da tua conta bancária Que eu vou depositar o valor Que você precisa Pra cercar o sítio Quero ver se você vai Vai cair duro no sofá Que eu vou dizer Quanto que é Daí Então é o seguinte A gente tá fazendo assim A gente tá pegando Restos de tela Onde a gente encontra Onde a gente consegue A gente tá fazendo Pegando restos de tela E cercando De uma partezinha Assim pra baixo E colocando Olha Restos de telhado também É o que a gente Tá tentando fazer Aos poucos Pra ver se a gente Consegue adaptar Os nossos cães aqui dentro Mas Correndo o risco Deles fugir E invadir a terra do vizinho Que tem Vizinhos Eu não me canso de dizer Eu tô com vizinhos Encostadinho Da nossa cerca A gente mora num sítio Mas não moramos Isolados no meio do mato Tem vizinhos aqui Tem vizinho aqui No lado Tem vizinho aqui Uma chacra bem grande aqui Tem criador de ovelha ali A única parte que tem mato É aqui A única parte que tem mato É aqui Então olha o tamanho do russo Se o russo Me arrebenta uma tela No lado de trás do sítio E me pega uma ovelha Do vizinho Gente Não posso deixar fazer isso A ovelha também é um ser vivo E aí hoje eu tô desse jeito Eu tô pra lá e pra cá Monitorando ele Lá vai ele Eu vou junto Monitorando ele Porque não tem nada De movimento aqui na frente E eu tô só de vez em quando Lá de vez em quando Eu vou falar sobre esse assunto Eu sei que é cansativo Quem já viu Não precisa escutar de novo Mas quem nunca viu As nossas histórias do sítio E não quer maratonar os vídeos E buscar Porque eu tô deixando Já vem vindo um carro Russo Russo Vem cá amor Vai lá pra dentro Não dá Não tem quem segure Hoje tá assim Caros de passeio Tudo calminho Mas durante a semana Tem dias que os caminhões da prefeitura Estão trabalhando aqui em cima Nas pedreiras Nas saibreiras Que tem por aqui Meu Deus Isso vai e vem O dia todo É uma loucura Uma loucura Esse é poeirão subindo aqui E aí Como deixar meus cães soltos Não posso de jeito nenhum De jeito nenhum E aí também Tem outra coisa que pode acontecer O Russo é um cão muito bonito Principalmente o Russo E se ele se manda lá pra trás Pras esquinas Pra dentro dos matos Lá pra trás Seguindo as estradas Alguém estranho Que não sabe Que ele é nosso Pode passar Ó Tem mais uma moto Pode passar E pegar ele E levar embora Pensar que ele é um cão Abandonado Né Então todas essas coisas Acontecem Né Por isso que a gente Tem todo esse cuidado A gente tenta Fazer de um tudo Pro bem deles Mas gente Não tem como Deixar os cães soltos Não tem como Eles precisam Ficar nos canil E serem soltos Com a nossa Enquanto que a gente Tem um tempinho livre Pra que ele exercite Pra que ele coma Verdinho E a gente também Fique tranquila Né E monitore eles Quando eu não tenho Tempo de estar perto deles Eles precisam estar presos É assim que funciona Não adianta Isso é Eu sempre digo assim Ó É fácil Apontar o dedo Tudo bem Beleza Não tem problema A gente aguenta né Mas eu sempre digo Quem ama Cuida Eu amo meus cães Eu cuido deles Estão presos É a forma que eu estou encontrando Por enquanto Pra proteger e cuidar deles É assim que vai ter que ser E se eles estão com nós É porque Quase todos eles Foi salvo a vida deles Com a adoção Eu já contei a história E vão buscar se vocês quiserem Se não quiserem Se quiserem continuar criticando Que critiquem também Não tem problema Cada um é cada um né Se inscrevam no canal Fiquem sempre com a gente E eu estou sempre olhando Porque eu preciso estar procurando Pra ver onde ele está Até o próximo vídeo Tchau, tchau Cachorão Cachorão bonitão 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 meu cachorão Que lindo meu cachorro Meu Deus Que boca mais grande que tu tem Meu Deus Que boca mais grande que tu tem Lá vai ele Meu, ele é maior que eu Eu tenho que me sentar Senão não dá certo Hconstrução Música 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 Legenda Adriana Zanotto